Donald Trump nos Estados Unidos está diretamente relacionada a dois outros fatos, a questão do Brexit na Inglaterra e a questão da votação pelo não para o acordo das Farc na Colômbia. Em todos esses casos, nós vimos uma vitória do interior contra as grandes cidades. E porque os posicionamentos interiorandos, de um modo geral, são mais conservadores. E o caso de Donald Trump com seu posicionamento altamente conservador acabou sendo eleito para surpresa do mundo e para espanto de grande parte do mundo. E aí, então, é o caso de se perguntar, Donald Trump colocará em prática tudo aquilo que pregou durante a campanha? Muito difícil, dificilmente. Ele surge como novo Hitler? Não, não surge até porque hoje é muito difícil de ter o que aconteceu na Alemanha nazista, onde não havia o poder da mídia que existe hoje, apenas uma concentração de divulgação num plano interno que fez com que houvesse todo o envolvimento de uma população em torno de uma ideologia. E nos Estados Unidos, ainda mais do que tudo, funcionam os preceitos democráticos. O presidente não é solitário para exercer o seu poder. Ele tem um congresso altamente atuante que controla todos os atos presidenciais, além de ter um judiciário também muitíssimo atuante. Então, por todos esses aspectos aí, que Trump não estará livre para colocar em prática aquilo que pregou durante a campanha. E, muito menos, ele terá o objetivo de colocar em prática aquilo ali. Então, os Estados Unidos, assim como lá em 2001, eles administraram o 11 do 9, agora, em 2016, eles seguramente saberão também administrar o 9 do 11. O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.